Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais três capítulos do Evangelho de Marcos, capítulo 10, 11 e 12. Capítulo 10, nós temos aqui, logo no início, Jesus ensinando sobre o divórcio. Nós temos a questão do divórcio. Jesus vai falar sobre o divórcio também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 1 ao verso 12, e aqui Jesus ensina novamente sobre o divórcio. Nós vamos ver que os fariseus questionam Jesus sobre a legalidade do divórcio. Lembre-se sempre, os fariseus religiosos não estavam questionando Jesus porque eles queriam conhecimento. O que eles queriam é complicar Jesus. Então eles vão tentar colocar Jesus em uma armadilha. Ele responde sobre o divórcio, referindo-se à criação. Então, destacando que desde o princípio, Deus uniu homem e mulher, homem e mulher, para serem uma só carne. Jesus ensina que o divórcio não deve ser tratado de forma leviana e que a união matrimonial é sagrada. Então, se eu quero entender sobre o divórcio, esse texto é o texto que eu preciso ler. Vamos lembrar de lá do livro de Malaquias, profeta Malaquias, onde ele vai dizer que Deus abomina o divórcio. Então, aqui está a condição. Quando deve-se divorciar? Jesus vai dizer de forma muito clara que o divórcio acontece por causa do coração do ouro, mas o padrão está aqui na Bíblia. Pastor, mas fora desse padrão. Então, não há respaldo bíblico para o divórcio. Verso 13 até o verso 16, nós temos aqui Jesus abençoando as crianças. É muito importante lermos isso e vermos que as crianças vão até Jesus. O evangelho é um evangelho geracional. Ele toca o idoso, os adultos, os jovens, as crianças. As pessoas vão trazer as crianças para Jesus, que Jesus pudesse tocá-las. E vamos ver os discípulos tentando impedir, como se as crianças fossem um problema. Tem muitas pessoas com essa cabeça. Aqui na igreja que eu pastorei, se tem algo que nós valorizamos, são as crianças. São as crianças. São as crianças. E aí Jesus vai afirmar que o reino de Deus pertence aos que são como crianças. Jesus vai receber essas crianças. Jesus vai abençoá-las. Verso 17 até o verso de número 31, nós temos aqui o jovem rico. Esse encontro é muito interessante, do jovem rico. Ele aproxima de Jesus perguntando o que precisa fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. Jesus aponta os mandamentos e o jovem afirma que ele pratica e tem cumprido todos eles. Então Jesus diz que lhe falta uma coisa, vender tudo e dar aos pobres e segui-lo. E aí vamos ver o jovem rico ficando triste, triste, pois possuía muita riqueza. Aí Jesus vai ensinar os discípulos sobre o perigo da riqueza e a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. Pastor, Jesus é contra a riqueza de maneira alguma. Paulo vai dizer assim, se você ficar rico, não ponha o seu coração e a sua confiança nas riquezas. Então o problema não é ser rico, é pôr a confiança na riqueza. Esse jovem não havia problema nenhum a ele ser rico, só que a confiança dele estava na riqueza e não em Deus. Jesus, quando chegamos aqui no verso 32 até o verso 45, verso 32 ao 45, Jesus mais uma vez vai falar sobre a sua morte e sobre a ressurreição. Aqui nós estamos muito próximos do momento da cruz, ok? Muito próximo do momento da cruz. Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição e vamos ter o pedido dos dois discípulos, Tiago e João, que são irmãos. Então Jesus fala sobre a sua morte, fala sobre a sua ressurreição. É a terceira vez que ele fala claramente aqui no Evangelho de Marcos. E temos Tiago e João que vão pedir para sentar um à direita e um à esquerda no seu reino. Mas Jesus ensina que a grandeza do reino de Deus é alcançada a partir de um serviço sacrificial. Não é de posição e poder. Você precisa entender que lá no momento da ressurreição, quando Jesus está para subir aos céus, os discípulos ainda têm uma expectativa que o reino de Cristo vai ser terreno. Ou seja, é um reino de poder. Por isso que a cabeça de Tiago e João é essa cabeça. Deixa eu ficar à direita, deixa eu ficar à esquerda. Continuando o capítulo 10, nós temos agora a cura do cego Bartimeu. É uma passagem muito bonita. Nós temos a cura do cego Bartimeu. Jesus, ao sair de Jericó, Jesus vai encontrar Bartimeu. Um cego mendigo que clama por misericórdia e ele está incomodando a multidão. A multidão quer silenciá-lo. Mas ele persiste e aí Jesus o chama. Bartimeu, cheio de fé, é curado. E ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Então Jesus está passando em Jericó e ele vai subir em direção a Jerusalém, onde ele vai ser morto. Então nós temos a cura do cego Bartimeu. O que é que nos ensina? Nos ensina que Bartimeu é esse exemplo de fé que não podemos nos calar. Precisamos ser perseverantes. E é essa fé perseverante que vai atrair a atenção de Cristo. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, nós temos aqui a entrada triunfal de Jesus, de Jesus aqui em Jerusalém. Então você viu que no capítulo 9, eu falei que ele está saindo de Jericó. É uma caminhada longa. Aqui Marcos não está trazendo os detalhes desse trajeto todo. Nós vamos ver isso nos outros evangelhos. E aqui nós já temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém, montado em Jumentinho para cumprir a promessa, a palavra lá de Zacarias, a promessa que está em Zacarias, cumprindo essa profecia, está em Zacarias 9, verso 9. Não promessa, não é profecia. Desculpe. A profecia de Zacarias 9, 9. E a multidão vai saudá-los com ramos e vai aclamar, Rosana, bendita ao que vem em nome do Senhor. Essa expressão, bendita ao que vem em nome do Senhor, está lá no Salmo 118. Esse evento vai marcar o início da última semana de Jesus antes da sua crucificação. A entrada triunfal de Jesus nos revela a humildade e a realeza de Cristo, que veio para cumprir todas as profecias bíblicas, para cumprir, agora sim, todas as promessas bíblicas. Vamos para o verso 12 aqui, até o verso de número 19, verso 12 ao 19. Nós temos Jesus aqui purificando o templo. Temos a purificação do templo. Então, Jesus purifica o templo. No verso 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Então, ele começa relatando aquele momento que Jesus procura um fruto na figueira, não encontra. Então, Jesus amaldiçou a figueira e ela vai secar. Mas por que Jesus foi tão radical? A figueira, quando ela tem fruto, a sua folhagem anuncia isso. Então, se Jesus procurou fruto naquela figueira, é porque a figueira estava mostrando que tinha, mas, na verdade, ela não tinha. Jesus odeia essa hipocrisia. Jesus odeia. Por isso que confrontava tantos religiosos. Esse que tem aparência de ser, mas, na verdade, não é. E é isso que nos ensina aqui. E aí, Jesus vai purificar o templo. Jesus purifica o templo. Ele entra no templo e vai expulsar os cambistas e vendedores, condenando a corrupção e a profanação do local de adoração. Deixa eu te entender, deixa eu fazer você entender aqui. Jesus não está proibindo de maneira nenhuma que houvesse a venda ali no templo. Até porque a lei dizia que a pessoa deveria sair nas festas, aqui nós estamos próximos da festa da Páscoa, deveriam levar algo, um cordeiro, para sacrificar. Imagina a pessoa saindo lá do extremo de Israel. Ela não vai levar esse cordeiro. Ela podia comprar o cordeiro ali. O problema é que o sistema ali dos sacerdotes estava tão corrompido que a pessoa chegava, comprava um cordeiro, pagava pelo cordeiro, ia no templo, entregava o cordeiro, o sacerdote abençoava, ele entrava, mas o sacerdote não sacrificava o cordeiro. Esse cordeiro voltava para ser vendido novamente. Então, ou seja, havia uma corrupção total. Fizeram do momento de adoração apenas uma fonte de lucro, uma fonte de renda. Verso 20 até o verso 26, vamos ver o poder da oração de Jesus. Os discípulos vão ver no dia seguinte que a figueira que Jesus amaldiçoou, ela seca, e aí ele usa a oportunidade para ensinar os discípulos sob fé e o poder da oração. E aí ele vai nos ensinar aqui que nada é impossível para aquele que tem fé e ora. Nada é impossível. Verso 27 até o 33, A autoridade de Jesus é questionada. Então, a autoridade de Jesus vai ser questionada. Os religiosos questionam essa autoridade de Jesus, mas ele responde com uma pergunta sobre o batismo de João Batista. Essa pergunta é Jesus desafiando-os a reconhecer a verdade que recusam a aceitar. Então, você vai ver que até o final do ministério de Jesus há uma resistência com a pessoa dele. Se temos os religiosos resistindo, Jesus imagina eu e você. Vamos aqui para o capítulo 12. Capítulo 12. Nós começamos, capítulo 12, com a parábola dos lavradores. Jesus conta essa parábola. Jesus conta falando dos lavradores que, ao cuidarem de uma vinha, rejeitam os servos enviados pelo dono e matam o seu filho. Os índios religiosos percebem que a parábola é uma acusação direta a eles, pois representava aqueles que rejeitaram os profetas e, por fim, o filho de Deus. Então, ele está contando a parábola de uma realidade que vai acontecer com ele. Ou seja, ele, como filho de Deus, vai ser morto na mão desses religiosos. Essa parábola fala dos lavradores infiéis que representam a obstinação de um povo que resiste à graça de Deus. Esse povo é o judeu. Quando chegamos aqui no verso 13 até o verso de número 34, nós temos aqui sobre o pagamento de imposto a César. Jesus é testado aqui com perguntas sobre pagar o imposto a César e a resposta dele é sensacional. Ele também vai ser perguntado sobre a ressurreição, verso 18. Ele é perguntado sobre a ressurreição e também ele vai ser perguntado sobre qual é o maior mandamento. E Jesus responde com muita sabedoria, ensinando que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele vai destacar também que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus consegue resumir toda a lei em dois pontos, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Verso 35 até o verso 44, onde termina aqui o capítulo 12. nós vamos ver a denúncia contra os escribas e a oferta da viúva. Jesus denuncia a hipocrisia dos escribas que buscam honra e oprimos vulneráveis. Verso 35. Ensinando no tempo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falando pelo Espírito Santo diz. Então ele vai citar aqui o Salmo 110, verso 38. Ao ensinar, Jesus dizia cuidado com os mestres da lei que fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. É a realidade dos religiosos. E aí temos aqui a oferta da viúva. É um exemplo de oferta. Por quê? Porque Jesus vai estar ali do lado do gasofilácio observando cada um que entrega e no final ele vai ensinar aos seus discípulos. Ensinar que a maior entrega foi a da viúva. Por quê? Porque ela entregou o que ela tinha, aquelas moedinhas, mas ele declara que ela deu mais do que todos, pois deu tudo o que tinha. Então você vai perceber que quando Jesus está ensinando aqui sobre a oferta, ele não está olhando o valor, mas ele está olhando a intensidade do meu e do seu coração. Terminamos o capítulo 12. Quero te abençoar. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos encerrar o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 13, 14, 15 e o capítulo 16. Então amanhã serão quatro capítulos e assim nós encerramos o Evangelho de Marcos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.